Bom dia, gente, 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 olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, nosso Chitão e Chororó. Gente, isso aqui eu acho que poderia começar a movimentar de novo, né? Pra atrair turismo pras torgas, olha que legal. O museu, ó, isso aqui era tão bom quando tava em movimentação, né? Olha os caras lá, ó. Aê, ó, Chitãozinho e Chororó, gente, eu te amo. É isso aí. Olha, até estragou ali, olha que dó, né? Aqui é a saída pra Maringá. Sempre a gente vem aqui, ali tem uma igrejinha, gente, ó. Feça numa igrejinha bonitinha, ó. Olha que legal. Show de bola, né? E aqui o povo ainda vem, viu, gente? Vem porque eles gostam do Chitãozinho e Chororó, viu? Eles gostam de você, viu? Caras, lá tem a viola dele ali, ó, no meio do asfalto. Ali parte pra Maringá. E aí, só tá parado, né? Não podia voltar a funcionar, não? Dinheirão aqui, né? Jogado fora. Estragando tudo aí com o tempo, gente. Aí que dó, né? Lá no cantinho tem outra violinha lá, ó. E assim, ali, a entrada, ó. Já foi bem movimentado isso aqui, já. Ia voltar, né? A entrada. Aqui, ó. A entrada aqui, ó. Tem o CH e o X. Chitão e Chororó. Lá os caras, né? É isso. Tá terminando aqui o meu vídeo. E eu vou marcar aqui, viu? Chitãozinho e Chororó. Ó, sabia que o Chitãozinho e Chororó mandou um abraço pra nós lá? É, eu tô gravando, tá? Verdade. Ele colocou meu nome e o nome da Lorena. Obrigada aí. Eu coloquei na página dele, daí ele reconheceu. Beijo, gente. É isso. Astorga Paraná. Tchau, gente. Fui.